Oi, oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à primeira edição de 2023 do Geek Record News. É claro que a gente já vai começar o ano novo com muito entretenimento. O primeiro destaque vai para as telonas, isso porque tem filme para curtir com a família toda. Dá só uma olhada. Eu sou conhecido por muitos nomes. Um dos personagens mais queridos da franquia Shrek está de volta. Estamos falando do Gato de Botas. A sequência, intitulada de O Último Desejo, vem 11 anos após o lançamento do primeiro filme. Nessa nova aventura, o Gato de Botas descobre que ele já esgotou oito das nove vidas. Ávido por mais, ele embarca em uma jornada perigosa ao lado da maior rival, Kitty Pata Mansa. Tudo bem, tudo bem! Mais um número! Esse eu chamo de A Lenda Nunca Morrerá! Apesar da demora pelo lançamento, Gato de Botas é uma das maiores surpresas do ano. O filme conseguiu atingir 95% de aceitação da crítica especializada e 93% do público. Ou seja, por unanimidade, foi eleito um dos melhores filmes. Tem marisco nisso aqui? Um gato sempre cai de pé! Veja! 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 Hoje ainda teve o gigante. Então foram quantas? Quatro? Com essa foram oito gatos. No elenco original que dá voz aos animais, o filme conta com os já conhecidos Antônio Bandeiras e Salma Hayek, além de Olivia Colman e Florence Peele. A curiosidade fica por conta do ator brasileiro, Wagner Moura, que dá voz ao vilão da trama, Wolf. Cachinhos, donados e os três ursos, família do crime. Era pra você estar morto. Já deu pra perceber que o filme tá imperdível, não é? E aí, que tal levar a garotada toda nessas férias pro cinema? Esses olhinhos! Você acha isso fofo? Me culpa as patinhas! Vocês são tão fofos! Tô cozido! Para! Você vai acabar com uma hernia! E tem mais uma super estreia nos cinemas. Estrelado por Emma McKay, o filme biográfico Emily conta a vida e a carreira de uma das escritoras mais famosas do mundo, Emily Brown. A jovem já está cansada de ser obediente e quieta. E com o espírito rebelde, sonhador e repleto de imaginação, Emily conquista a liberdade ao escrever o famoso livro O Morro dos Ventos Uivantes. O longa foi dirigido pela atriz australiana Frances O'Connor, famosa pelo papel de Fanny Price em Palácio das Ilusões. O elenco de Emily ainda traz outros nomes de peso, entre eles Finn Whitehead e Oliver Jackson-Cohen. Confira a programação do cinema mais próximo e garanta seu ingresso. Quem você é? Você vai e se. É verdade? Você once solicitou a confissão com nada mais do que um olhado. Das novidades nas telonas, a gente corre conferir também o que tem de lançamento nas plataformas de streaming. E uma das boas estreias fica por conta de O Pálido Olho Azul, estrelado por Christian Bale. A produção de suspense é baseada no romance best-seller de 2006, escrito por Louis Bayard. Aqui nós acompanhamos a seguinte história. Uma série de assassinatos acontece na Academia Militar dos Estados Unidos em 1830. Só que para investigar a onda de crimes, o detetive e já aposentado Augustus Landor pede ajuda para um jovem aluno da Academia. Mas esse cadete viria a ser conhecido mundialmente como Edgar Allan Poe, o famoso escritor. Com roteiro e direção de Scott Cooper, o longa traz, além de Christian Bale, Harry Millen, Gillian Anderson, Lucy Boynton, Robert Duvall e Toby Jones no elenco. O Pálido Olho Azul chegou nesta sexta-feira na Netflix. Está aí um filmão para curtir em casa no final de semana, hein? Aproveita! Nós estamos mais perto. É um problema de tempo. Depois de quase dois anos de espera, a segunda temporada de Jeannie Georgia finalmente estreou. A série de comédia dramática que conquistou o público, principalmente adolescente, narra a história de Jeannie, uma jovem de 15 anos que muda de cidade com a mãe, Georgia, e o irmão mais novo, Austin, depois da morte do padrasto, Kenny. Nos dez episódios da primeira temporada, a trama gira em torno da adaptação da família ao novo lar. Jeannie luta para conseguir lidar com a nova escola, novos colegas e os problemas da adolescência, além de se envolver em um triângulo amoroso. Já a mãe, Georgia, começa um novo romance com o prefeito. Mas a tranquilidade da família é ameaçada depois que um detetive particular começa a investigar e desvendar os segredos da matriarca. Os últimos episódios mostram que Georgia, na verdade, matou o ex-marido envenenado, depois de descobrir que ele tocou Jeannie de maneira inadequada. Entre as principais respostas da segunda temporada está o paradeiro de Jeannie e Austin depois da revelação sobre o envenenamento de Kenny. A nova leva de episódios ainda vai abordar a relação abalada entre mãe e filha e como elas vão resolver a situação. Além disso, a amizade complicada de Jeannie e Maxine também ganha um desfecho. Todos os dez episódios da segunda temporada de Jeannie e Georgia já estão disponíveis na Netflix. Agora é hora de mudar de assunto para conferir um ótimo lançamento no mundo dos games. Todos vocês são o pior do pior do pior. Ainda assim, são bons no que fazem. Mesmo não fazendo nada de bom. Bem-vindos à Força Tarefa X. Fãs da DC. Esquadrão Suicida, mate a Liga da Justiça, finalmente ganhou uma data de lançamento. Anunciado há dois anos, durante o DC Fandome, o novo game vai colocar a Força Tarefa X contra nada menos do que o grupo de super-heróis conhecido por aí como Liga da Justiça. Estou checando. Estamos todos vendo aquilo ali, certo? Isso está com uma cara de caminho sem volta. Desta vez, o time formado por Arlequina, Capitão Boomerangue, Pistoleiro e Tubarão Rei, precisa dar conta dos heróis mais poderosos do planeta, que estão sendo controlados por uma força misteriosa de outro mundo. Ambientada na cidade de Metrópolis, a aventura, toda jogada na perspectiva de terceira pessoa, traz a ação em um mundo aberto e expansivo. Além de salvar a cidade de ser destruída pelos super-heróis, os vilões não podem aprontar tanto assim. Isso porque Amanda Waller mandou implantar explosivos na cabeça de cada um deles. Ou seja, um passo em falso e eles podem ir para o beleléu. Suicídio, levanta a mão. É um brisei aqui, sei lá. Vale ressaltar ainda que cada integrante da Força Tarefa X tem habilidades específicas e golpes exclusivos. O player pode optar tanto pela jornada solo quanto pelo modo multijogador. Esquadrão Suicida, mate a Liga da Justiça, vai ganhar versões para computador, Playstation 5 e Xbox Series S e X. Ah, o lançamento, claro, está marcado para o dia 26 de maio de 2023. Waller, o pinguem está fugindo. Repito, o pinguem está fugindo. Corta as asinhas dele. Ai, meu Deus. Ele está se levantando. Repete a dose. Ele está fugindo pelos fundos. Alguém tem que parar ele. Deu certo agora? Andou bem. Não. Não deu nada certo agora. Bola. Bola. Desplate ele. É hora de atualizar a leitura com a nossa dica de histórias em quadrinhos da semana. Hoje a gente fala sobre a obra Este Era o Nosso Pacto, de Ryan Andrews. Lançado pela Conrad Editora, a HQ retrata a busca pelo inimaginável. A narrativa é ambientada na noite do Festival Anual de Equinócio de Outono. E uma das tradições dos moradores da região é lançar lanternas de papel em um rio. Isso porque, segundo o Consto Malenda, assim que essas lanternas estão fora de vista, elas se transformam em estrelas pela Via Láctea. Para descobrir se isso de fato acontece, o garoto Ben reúne uma turma de amigos para seguir as lanternas rio abaixo. E juntos, eles criam um pacto que consiste em duas regras. Número um, ninguém volta para casa. Número dois, ninguém olha para trás. Andando com bicicletas, o grupo deve fazer o que for possível para descobrir a verdade. Mas, à medida que o tempo passa, alguns colegas de Ben começam a deixar a missão. Só que, para a surpresa do garoto, Nathaniel, um dos meninos que menos parecia se encaixar na turma, continua ao lado dele. A partir desta nova amizade inesperada, os dois vão percorrer um caminho com muitas surpresas e repleto de magia. Com mais de 300 páginas, a obra promete nos contar uma bela jornada de companheirismo e aventura. Essa história em quadrinhos pode ser comprada tanto na versão física quanto na digital para diversas plataformas. Você encontra Este Era o Nosso Pacto em sites especializados. Fica aí a nossa dica. Aumenta o volume do seu som por aí, porque agora a gente vai falar de música boa por aqui. O Foo Fighters confirmou que vai retornar aos palcos após a morte do baterista Taylor Hawkins. Em comunicado, o grupo liderado por Dave Grohl disse que ao mesmo tempo em que os integrantes se despediram do ano mais trágico e difícil que já tiveram, eles lembram do quão gratos são pelas pessoas que amam e que estão ao lado deles. Na carta, eles também agradeceram a rede de apoio dos fãs durante todos esses anos. A banda anunciou uma pausa em março do ano passado. Taylor morreu aos 50 anos em Bogotá, na Colômbia, dois dias antes da apresentação deles aqui no Brasil. Tchau! 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 A cantora Cisa está com tudo. Pela terceira semana seguida, a artista conquistou o topo da parada de álbuns dos Estados Unidos com SOS, seu trabalho mais recente. Cisa já vendeu o equivalente a 128 mil cópias do disco no país. Ela desbancou Taylor Swift, Drake e o cantor Michael Bublé. O álbum conta com 23 faixas e traz participações de Phoebe Bridgers e Travis Scott. Todas as músicas estão disponíveis nas plataformas digitais. Tchau! 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 Hoje nós voltamos para a década de 90 para relembrar um dos maiores sucessos de Bryan Adams. A música Everything I Do, I Do It For You foi lançada em 1990. E faz parte do sexto álbum de estúdio do cantor, intitulado Waking Up The Neighbors. Na época, a faixa conquistou as paradas internacionais de vários países. Só no Reino Unido, passou 16 semanas consecutivas nos charts. Nos Estados Unidos, o single liderou a lista da Billboard Hot 100. A canção foi também um sucesso de vendas. Foram mais de 15 milhões de cópias no mundo todo e se tornou um dos singles mais vendidos de todos os tempos. Uma curiosidade, a música faz parte da trilha sonora do filme Robin Hood, estrelado por Kevin Costner. Foram gravados dois videoclipes pro faixa. A versão que está no YouTube traz o canadense cantando ao vivo e foi dirigida por Andy Moraghan. A produção soma milhões de acessos. Toda a discografia do artista está disponível nas plataformas digitais. Comcast- fatigue cofazio do artista está disponível em್ ajaibitos 5 semanas virtual до 15 milhões de cópias caras degrados. O au 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 du au 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 aướaux lic siitä ההov Metroid 8, падa x Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Por mim já está certo. E por você, está combinado? Eu te lembro também que para rever essa ou outras edições do programa, é só acessar o canal oficial da Record News no YouTube. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.